A Secretaria Municipal de Saúde marcou hoje pela manhã para o sábado o dia D de vacinação. A intenção é acertar o calendário de vacinas de quem ainda não se imunizou. Crianças e adolescentes de zero aos 15 anos são esperados nos postos de saúde do município de Londrina. Quem quiser adiantar não precisa esperar o sábado chegar. Basta ir ao posto de saúde mais próximo com a sua carteirinha em mãos para receber a vacina. Não existe necessidade de agendamento. Nós conversamos com o Secretário Municipal de Saúde, Felipe Machado. As vacinas estão liberadas nos postos de saúde, mas para um público específico. Exatamente, Camargo. Essa multivacinação, o nosso objetivo é melhorar a cobertura vacinal, em especial de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Por isso, até o próximo dia 28 de outubro, até o final de outubro, nós vamos estar intensificando as buscas ativas, as ações de vacinação e fazendo aí no próximo sábado, dia 21, um dia D, onde várias unidades vão estar abertas, das 10 da manhã até as 4 da tarde, para que a gente possa atrair essas pessoas, os pais, mães e responsáveis das crianças que não conseguem, durante a semana, buscar uma unidade, ter a oportunidade do sábado para fazer a vacinação. É para regularizar as vacinas que não foram tomadas? Isso, é para regularizar o objetivo da multivacinação, uma campanha nacional, é que a gente possa melhorar as coberturas vacinais, que em todo o território nacional está na casa de 60, 65%, quando o adequado, para que a gente não corra o risco de retorno de doenças, como sarampo, paralisia infantil, é 95%. Então, nós tivemos aí, ao longo dos últimos anos, uma queda muito acentuada na cobertura vacinal, e isso é preocupante. Por isso, a gente faz um apelo, você que é pai, mãe, responsável de crianças de zero a menores de 15 anos, que aproveitem a multivacinação, que aproveitem essa campanha da Prefeitura de Londrina e busquem uma unidade de saúde. Além de sarampo e paralisia infantil, quais as outras vacinas estão sendo? Todas as vacinas que são do protocolo do Programa Nacional de Imunização, as vacinas contra as hepatites, as vacinas pneumocócicas, HPV, todas aquelas vacinas que contemplam o calendário vacinal das crianças e adolescentes, a gente vai estar reforçando, intensificando essa busca. Como é que está, secretário, o caso do problema que nós tivemos com a Covid? Tem muitos casos ainda, não? Em relação à pandemia, nós evidentemente que superamos, mas é uma doença que não vai deixar de existir, ela sempre vai circular. Nesse momento, há alguns casos confirmados, é natural que isso aconteça, mas nada que preocupe o cenário epidemiológico. As vacinas também estão disponíveis e as crianças de zero a 15 anos fazem parte do protocolo vacinal da Covid-19. Então, se porventura, quem não tomou a vacina e está na faixa etária apta a receber, é uma das vacinas que vai estar disponível nessa ação da Prefeitura. O problema também que deve preocupar é dengue, não é? Sim, dengue é uma preocupação constante nossa, né? Em que pese ainda não ter uma vacina na rede pública, né? Está chegando agora na iniciativa privada, uma vacina liberada pela Anvisa, mas ainda não foi incorporada dentro do SUS, é uma doença que nos preocupa, ainda mais com esse tempo, né? Nós temos acompanhado aí calor muito alto, muito forte, seguidos aí de períodos de chuvas intercalados, que não há um ambiente mais propício, mais adequado para a proliferação do mosquito da dengue. Por isso, toda atenção, todo cuidado, nossa, enquanto cidadão, nesse momento, é crucial, é fundamental, para que não haja nenhum risco de uma nova epidemia de dengue aí com a chegada do verão. O segredo é cuidar da casa. O segredo é cada um fazer a sua parte, cada um cuidar da sua casa, olhar o seu quintal, incentivar o vizinho a fazer o mesmo, porque não adianta você olhar, cuidar da sua casa, se o seu vizinho não fizer o mesmo. O mosquito dele te pica. O mosquito dele vai te picar, vai picar a sua família, e a dengue pode causar óbito. Infelizmente, todo o cenário de epidemia, que nós temos um número acentuado de casos confirmados, um número até considerável de óbitos acaba ocorrendo.